E olha só, vocês de casa podem participar do nosso jornal mandando mensagem no WhatsApp. A gente está aqui conectado nas redes sociais, anota aí 32017700, o número é fixo, mas é sim o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, o que você acha aí de todo esse período sem chuva? 116 dias sem chover aqui em Goiás. E em Goiânia, o Rio Meia Ponte, responsável por grande parte do nosso abastecimento, entrou num nível crítico. E para explicar melhor qual é essa situação, a gente vai conversar agora com o presidente do Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte, é o Fábio Camargo. Presidente, uma ótima noite para o senhor. Conta para a gente como é que se explica o nível crítico 1 e qual é a ação que está sendo tomada para nós não piorarmos ainda mais essa situação. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. O Meia Ponte, devido a mais de 100 dias sem chover, passa a entrar no nível crítico 1 e significa que tem mais de 6 mil litros por segundo passando no momento da captação. Então, isso desencadeia algumas tarefas a fazer. Por exemplo, o Estado tem que intensificar a informação para a população de que o nível do Meia Ponte está baixando. A Saneágua também, ela diminui um pouco a sua captação de água, entre outras atividades aí de vários setores. Boa noite, presidente Fábio. Aqui é a Danusa. A gente, todos os anos, a gente, nesse período, a gente passa aí por um período grande de estiagem. Este ano, eu tenho a impressão que está um pouco menos, porque nesta época do ano, a gente, geralmente, já fez várias matérias de falta d'água em alguns bairros de Goiânia e Aparecida. Esse ano, por enquanto, essa notícia ainda não se espalhou, mas pode ser que isso ainda ocorra, porque, por enquanto, a previsão de chuva ainda está um pouquinho longe. Então, a orientação mesmo é para a população economizar nesse período, já que a gente atingiu aí esse nível 1, esse nível crítico? Isso mesmo, você fez uma ótima leitura. Estamos, é óbvio, em nível de alerta, o Meia Ponte está baixando. Como ele não tem um reservatório, ele vai passando, então, quando vai muito período de seca, ele vai evaporando, vai diminuindo a vazão. Só que, se a gente pegar, comparando os quatro anos que a gente está acompanhando de perto aí, essas vazões do Meia Ponte, a gente tem o melhor resultado dos últimos quatro anos. Nesse mesmo período do ano passado, ele tinha cerca de 2.500 litros por segundo passando. Então, hoje a gente tem o dobro, né? É reflexo aí de um trabalho longo que está sendo feito aí no longo desses quatro anos, pelo comitê, gerenciando tudo, pela Secretaria de Meia Bem de Estado, pela Saneágua, também pelos produtores rurais que entenderam que nesse período tem que diminuir realmente o seu plantio, e também a indústria que está criando aí, ano a ano, tecnologias para reaproveitar a água. Então, esse é o reflexo aí de um trabalho duro que vem sendo, que está acontecendo aí ao longo dos anos, que o reflexo é esse. É a gente ter uma quantidade maior de água no Meia Ponte num período de seca tão forte, né? E como você disse, a gente não pode deixar aí a corda ficar frouxa. Nós temos que manter a economia, todos os setores, tanto o pessoal de casa que nos acompanham, tanto as indústrias, os produtores rurais têm que manter esse ritmo até aí na segunda quinzena de outubro, pelo menos, que a gente tem previsão aí para as chuvas. Muito bem, presidente Fábio, a gente sabe que pessoas que não fazem o uso consciente da água, elas geralmente se utilizam de várias desculpas. Como, por exemplo, em comparação ao ano passado, esse mês segue melhor na economia de água. Mas nós sabemos que o consumo consciente, ele não depende do estado do Meia Ponte, ele cabe no ano inteiro. Então, dicas rápidas, as mais práticas possíveis para que os telespectadores façam parte desse grupo consciente que transforma aí a nossa reserva em uma reserva duradoura. Sim, o que acontece muito é o jateamento de água para lavar calçadas, né? Para lavar em casa, isso a gente gasta muita água, o que a gente ainda, infelizmente, costuma ver. Nesse período, a gente tem que economizar o máximo possível. Qualquer tanto de água que a gente diminui do nosso consumo é um reflexo grande no Meia Ponte. Por quê? Para a gente ser bem transparente. Hoje está passando 5 mil litros de águas por segundo. Para abastecer Goiânia e a região metropolitana que dependem do Meia Ponte, se gasta dois. Se ele baixar muito, a gente chegar em uma quantidade menor do que dois, antes das chuvas, pode ser que aconteça rodízio e aquela falta de água. Então, a gente precisa economizar para manter o máximo de água aí no nosso manancial. Fica aí o nosso alerta, então. Muito obrigada pela sua participação, presidente Fábio Camargo, dessa alerta à população, já que todo ano a gente vem assim com a mesma notícia e parece que muitas pessoas ainda não levam em consideração do grau de importância dela, né? Não é mesmo, presidente? Isso mesmo, isso mesmo. A gente precisa aí da ajuda de todos, todos os setores, né? A indústria, o produtor rural, a população em geral. A gente, nesse período, está vivendo um período muito seco. A gente está vendo matérias aí que o Pantanal está ardendo em chamas, os rios imensos lá também estão secando. E, ainda bem, nós conseguimos fazer aqui, pelo menos, o dever de casa. Nós estamos conseguindo passar esse período sem aquela quantidade de matérias, como você disse, né? Aquela quantidade de matérias que falta de água em Boiânia, Aparecida e na região metropolitana. Espero que isso continue aí em todo esse período que falta ainda de seca. Obrigada pela participação, uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Fica aí também o nosso apelo, né, Guilherme? A gente, todos os anos, como eu disse, a gente vem alertando a população sobre a falta d'água, sobre esse período de longo de estiagem que o nosso Estado, todos os anos, atravessa. E algumas pessoas ainda parecem não ter consciência, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.